Olá, eu sou o António Tadei e estou aqui para vos falar dos jogos das equipas portuguesas nas competições europeias desta semana. A primeira a entrar em campo vai ser a equipa do Flóculo do Porto, que defronta a Juventus de Itália. Frente a frente estará o campeão de Portugal e o campeão de Itália, segundo classificado da Liga Portuguesa contra o quarto da Série A Italiana. Estas duas equipas defrontaram-se por cinco vezes e o Flóculo do Porto nunca ganhou. Tem quatro derrotas e apenas um empate, 0 a 0, nas Antas, em Outubro de 2001. Ao todo, o Porto marcou dois golos à Juventus em cinco jogos. Um de Sousa, na final da Taça dos Vencedores das Taças, de 84, e outro de Clayton, na Liga dos Campeões. Ao todo, o Flóculo do Porto fez 32 jogos contra adversários italianos. Ganhou nove vezes, empatou outras nove e perdeu 14. Essa foi também uma das três vitórias da Juventus em oito visitas a Portugal, onde a equipa perdeu três vezes, todas com o Benfica. Aconteceu em 1968, 1993 e 2014. O jogo não aparece num momento fantástico para estas duas equipas. O Flóculo do Porto vem numa série de quatro empates consecutivos. 0 a 0 com a Bessade, 2 a 2 e 1 a 1 com o Sporting com o Braga e 2 a 2 com o Boa Vista. Já a Juventus também não ganhou nenhuma das duas últimas partidas. Empatou a 0 com o Inter na Taça da Itália e perdeu por 1 a 0 com o Napoli no Campeonato. Para encontrar três jogos consecutivos da Juventus sem ganhar, é preciso recuar a Abril e Maio de 2019, quando a Vecchia Senhora já era campeã matematicamente, e perdeu 2 e empatou 3 dos últimos cinco jogos na Série A. Já para descobrir cinco jogos consecutivos do Flóculo do Porto sem ganhar, é preciso recuar a Novembro de 2016, quando os Dragões empataram cinco vezes seguidas. Foi 1 a 1 com o Benfica, 0 a 0 com o Chaves, 0 a 0 com o Copenhaga e duas vezes seguidas, 0 a 0 também, com o Belenenses. Na quinta-feira, em Braga, defrontam-se o Sporting Clube Braga e a Roma, em jogo da Liga Europa. Frente a frente estarão o terceiro classificado da Liga Portuguesa e o terceiro classificado da Série A Italiana. E atenção, porque o Sporting Clube Braga nunca perdeu em casa com opositores italianos. Os bracarenses ganharam por 2 a 0 ao Kiev o Verona, por 1 a 0 ao Parma e empataram uma bola com a Udinese. Ao todo, passaram duas das três eliminatórias contra a oposição italiana. A Roma já ganhou três vezes em Portugal, mas precisou de nove visitas para o conseguir. E nos últimos três jogos, empatou dois e perdeu um. Não ganha em Portugal desde que visitou o Bessa e venceu o Boa Vista por 1 a 0 em outubro do ano 2000. Estas duas equipas nunca se defrontaram e na primeira fase fizeram ambas o mesmo total de pontos, 13. O Sporting Clube Braga não perde desde a final da Taça da Liga, quando foi batido pelo Sporting por 1 a 0. Desde aí, tem cinco vitórias e dois empates. E nesses sete jogos, o Braga fez sempre golos. Em casa, então, são 15 os jogos de invenciabilidade do Sporting Clube Braga, que ganhou 12 vezes e empatou três, desde que foi batido pelo Santa Clara por 1 a 0. Isso já aconteceu em setembro do ano de 2020. Nessa série de resultados, o Sporting Clube Braga fez sempre golos nos jogos em casa. Foram 33, uma média de 2 golos, ponto 2, por jogo. Já a Roma tem alternado o melhor com o pior. Ganhou os três últimos jogos em casa, por exemplo, mas perdeu os dois últimos que fez como visitante. E se em casa, nesses três jogos, marcou por 10 vezes, uma média superior a 3 golos por jogo, fora, ficou nas duas em branco. Perdeu por 2 a 0 com a Juventus e por 3 a 0 com a Lazio. Para encontrarmos um 0 na baliza romana em jogo fora de casa, é preciso ir até à vitória por 2 a 0, frente aos romenos do Cluj, em novembro. Por fim, a participação portuguesa nestas competições europeias conclui-se esta semana com o Benfica Arsenal. Os encarnados e os Gunners defrontaram-se duas vezes historicamente, com um empate em Lisboa e uma vitória portuguesa em Londres, no ano de 1991. Desta vez, o jogo será em Roma, que servirá de casa ao Benfica. O Benfica perdeu os dois últimos jogos com opositores ingleses, 0-1 e 0-2, com o Manchester United, em outubro de 2017. Mas, imediatamente antes, tinha eliminado o Tottenham e o Newcastle. Ao todo, em eliminatórias, não vou contar fases de grupos, o Benfica passou 5 de 12 confrontos contra opositores ingleses. No entanto, tendo em conta que este jogo vai ser disputado em Roma, convém reparar que os benficistas perderam os dois jogos que fizeram contra ingleses em terreno neutro. A final da Taça dos Campeões de 68, contra o Manchester United, ainda que tenha sido em Wembley, e a final da Liga Europa de 2013, contra o Chelsea, em Amsterdão. O Arsenal só ganhou uma vez contra adversários portugueses na qualidade da visitante. Foi contra o Sporting, 1-0, em outubro de 2018. Além disso, os londrinos empataram em Guimarães, em Braga, nas Antas, na Luz e em Alvalade, além de perderem duas vezes como visitantes do Futebol Clube do Porto. O Benfica é quarto no Campeonato Português, o Arsenal é décimo na Premier League e nenhum dos dois clubes chega a este jogo em bom momento. O Benfica só ganhou 4 dos seus últimos 10 jogos e 2 deles foram contra adversários de escalões inferiores, o Estoril e o Estrela, na Taça de Portugal. O Arsenal até vem de uma vitória, 4-2 ao Leeds, e ganhou 5 dos últimos 10 jogos, mas ao mesmo tempo perdeu 3 nos últimos 6. Na primeira parte, o Benfica fez 12 pontos, enquanto o Arsenal fez o pleno. Somou 18 resultantes de 6 vitórias. E pronto, estas foram as minhas antevisões para os 3 jogos das equipas portuguesas nas provas europeias desta semana. Brevemente estarei de volta com mais estatísticas.